Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus. A parte de Cristo a todos. Primeiramente eu quero dizer para vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim. Eu só tenho a agradecer o carinho de vocês, gratidão imensa. E sejam todos muito bem-vindos, todos aqueles que estão chegando, aqueles que estão visitando, não deixem de se inscrever, né? Aperta no sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. E aqueles que estão me acompanhando há um bom tempo, muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês, né? Para mim é um prazer imenso receber o carinho de vocês, as palavras de vocês, os comentários, tudo aqui, poder dividir um pouquinho, né? Do meu jardim aqui com vocês. Eu só tenho a agradecer o carinho de todos vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos, né? Então, pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo com pequenas novidades aqui, né? Como sempre a gente, como a gente ama suculenta, a gente não deixa de sempre estar tendo as novidadeszinhas aqui no nosso jardim. Então, eu já comecei aqui, né? Passeando um pouquinho aqui. Então, vou continuar terminando de mostrar essa bancada aqui. Vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz, mostrar para vocês aqui algumas novidades. Olha como tá bonita essa daqui, bem repolhuda, tá linda, né? Essa polidones. Aqui, a minha backpist tá começando a ficar moreninha porque eu tirei o Francesco Baldi, tirei a paraguaiense e agora dá para me movimentar elas por sol. Aqui tá pegando solzinho da tarde. Olha essa lilacina como tá linda também, né? Muito bonita. Eu gosto de ficar assim, tem hora namorando as plantas. Acredito que todos que têm jardim, né? Gostam de namorar um pouquinho, ficar apreciando. Eu mesma sou bem suspeita para falar que eu fico admirando aqui algumas coisas aqui no meu jardim, né? E gosto de compartilhar com vocês também que eu acredito que vocês também gostam, né? Então, vou mostrar umas pequenas compinhas que eu fiz e mostrar aqui, igual já tô passeando aqui, né? Com vocês. Sei que vocês gostam, né? Então, vou estar mostrando aqui para vocês. Olha só que bonita a coloração, né? Os meus dedinhos continuam ali florindo, né? Olha a minha ferroguenta como tá. A minha pálida. Olha esse daqui. Esse daqui, conforme ele tá pegando só, ele tá mudando a coloração, olha. Não sei se tá dando para vocês verem aí, mas olha só como tá ficando bonitinho, olha. Eu não sabia que mudava de cor. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês algumas novidadezinhas aqui. Ah, a pitotinha aqui do meu lado aqui, né? Tá aqui do meu lado aqui. Então, pessoal, olha só. Eu quero mostrar para vocês esse cedo aqui, né? Pitotinha deixá. Eu não sei se é um cedo, gente. É um novo aqui no meu jardim, né? Então, eu trouxe, assim, três vasinhos pequenos, tipo desse daqui, né? Não tava nem tão cheio. E acabei, é... Trazendo três tipos, assim, que eu vi lá, diferente. Ai, a pitotinha querendo me laver. Ai, gente. Olha, então, é... Eu achei muito bonitinha as cosetas dele. Olha para vocês verem. Ele tem um tonso do lado, ó. E olha só o jeito aqui. Gente, não repara nas unhas. Eu tava mexendo com verniz e os verniz tá na unha ainda. Então, ela é tipo um formato de uma roseta. Muito bonitinho, olha. Eu acredito que seja um cedo. Então, esse tava mais desenvolvido as rosetinhas. Esse daqui já tava um pouquinho diferenciado, mas não tava tanto. E esse daqui tava bem compactado, né? Eu acredito que seja os três tudo igual. Então, eu trouxe esses três e coloquei tudo nessa coinha aqui, ó. E conforme ele for se desenvolvendo, eu dou da vasilha, né? Aí, trouxe esses meninos aqui. Fiquei no mandor. Gente, olha só o tranto dessas florzinhas desse sempre vivo. É... Que tava nesse coitadinho aqui. Dá um mandor. Eu mesmo lá no mercado mesmo, eu tirei. Eu não aguento ver essa judiação, né? E perigoso, né? Até apodrecer o cacto. Olha os buracos aqui, ó. Apodrecer os cactos e tudo. Então, eu trouxe... Eu acredito que eu só tenho um. Não sei nem se bem se é a cabeça de velho. Mas eu trouxe ele. Retirei as florzinhas. Depois a gente pode passar a canela, né? Você vê que o buraco tá igual ali, grande demais, né? Então, trouxe esse menino aqui. Trouxe este outro fofinho aqui que eu tinha. Ele dá tipo uma coroa em volta, assim, né? De flores. E apodreceu no período da chuva. Era um dos meus primeiros. Então, eu fiquei triste. Aí, eu vi esses dois pequenininhos lá e acabei trazendo. Feliz por ter achado, né? Porque quando eu tinha os meus, era também bem pequenininho assim. Depois cresceu. Facto é que eu acho que a maioria são pequenos assim. Aí, essa daqui não foi da compra que eu fiz recente, mas ela já tava aqui. É uma variegata. Não esqueci o nome, né? No momento, agora. É bem pequenininha, mas já tá com raiz, né? Então, essa daqui. Olha só. Essa outra aqui. Olha que graça essa daqui. Achei muito bonito. Nunca tinha visto assim, só em vídeos mesmo, né? E trouxe esse daqui. E tem uma folhinha um pouco gordinha. Acredito que seja variegada também, né? Olha, pessoal. Eu não gosto de falar muito assim, preços de suculentas em vídeos. Porque varia bastante das pessoas que vêm de da região, né? Que às vezes vão num lugar mais distante, mais difícil de acesso, de encontrar. E pra chegar também, né? Então, eu não gosto muito de falar. Às vezes, quando eu faço compra, algumas pessoas perguntam se eu posso... Por que que eu não falo o nome? Então, pra mim, não é muito bom. Porque eu não sei os preços como vão variar por aí, né? Então, vocês me desculpem. Gosto muito de falar, não. E é bom que os maridos não ficam muito com a orelha em pé, né? Pra aprender a ficar de olho na gente. Senão, vai começar a controlar mais. Falar, tá gostando assim. Apesar que o meu sabe. Todas as vezes que eu compro plantinhas, eu tô com ele, né? Olha só, gente. Eu trouxe essa menina aqui. É uma óleo. Eu acredito... Eu já tenho ela, né? E acabei trazendo porque eu acho muito lindas as óleos, dependendo do sol que a gente coloca. E é uma plantinha ótima pra gente tá tendo. Não dá trabalho algum, né? Então, eu gostei. Vi lá, né? E trouxe porque as minhas se desenvolveram aqui no meu jardim. Eu ainda não tinha visto desse tamanho. Eu acabei trazendo. Achei muito bonitinha e grandinha. Trouxe essa menina pra cá, gente. Olha só esse outro fofo. Gente, me desculpa a barulha porque aqui é bem beira na rua, né? Então, tem carro passando toda hora. Olha só. Acredito que é um... Acho que é um pacho de fita compacto. Não sei bem. Me desculpe aí se eu estiver errando. Olha como tá fofo. Muito bonitinho. Olha que gracinha. Tá bem compacto mesmo, olha. Ele é tipo lapidado, tá vendo? Muito bonito, né? Aí eu já tinha, mas é uma plantinha aqui que eu vou falar sinceramente. Aqui no meu jardim eu não tenho muita sorte. Assim, não desenvolve muito bem, não. Vamos ver se eu vou ter sorte com esse menino aqui. Olha só. Tá muito bonitinho, né? Olha só. Gente, eu vou mostrar outra coisa aqui. Olha como tá esse gorducho. Gente, bem gorduchinho. Isso aqui é um cacto amendoim, né? Gente, olha. Os meus aqui, infelizmente, no período da chuva eu acabei perdendo. E olha só como tá gorduchinho. Tá bem gorduchinho. Espero que ele se dê aqui, que ainda vai demorar um pouquinho, começar a chover mesmo, assim, entrar o período de chuva. Eu acho que daqui pra lá eu já adaptei ele. Aí, pessoal. Então, eu trouxe essa outra aqui. Pera aí. Essa daqui. Acredito que é uma chaveana. Não, eu acredito que, não sei bem se é ou se não é. Essa, eu no meu pensar assim, não sei se é. Acredito que seja uma daquelas, quando você mais coloca na folha, ela fica roxinha. E ela não tem a folha igual, né? A minha outra ali. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aproveitei e peguei minha Oreo, né? Pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a minha, né? Pegando sol. E essa daqui é a que eu comprei, ó. Tá vendo? Esse já caiu, quebrou. Eu fui lá, colei ela todinha de novo. Replantei aqui de novo. Ai, tá tudo quebradinho. Então, que diferença, né? Então, pessoal. Olha só. A diferença das plantas. É... Desse celular. Olha aí, ó. Vê a diferença das plantas, né? Pra essa daqui. Essa daqui é a minha que eu já tenho, ó. Tem bastante diferença, né? Eu, pelo menos, por enquanto, tá tendo diferença. Eu não sei. Agora que ela vai vir pra cá e vai ser mantida debaixo do sombrite, né? Então, vamos ver. Mas eu achei diferente. Tem uma que ela fica bem roxinha. Então, eu trouxe. Ainda tem duas cabeças, ó. Muito bonitinha, né? Olha. A diferença das duas. Então, agora, pessoal. Eu trouxe essa... Essa flor aqui, né? Dessa Calanchoi. Sempre agora eu tô comprando... Olha que coisa mais linda. A coloração, né? E é drobada. Então, eu trouxe essa Calanchoi. Porque sempre agora que eu tô comprando plantas, eu tô trazendo uma planta com flor. Pra cá. Pra alegrar mais o jardim, né? E também pra dar um colorido a mais. Não só as suculentas, né? Pra colocar no meio das plantas. Eu achei muito lindo, olha. Então, trouxe com os botões mais fechados pra demorar mais tempo aqui no jardim. Eu deixei do vermelho hoje pra trazer o rosa. E o alanjo já tá lindo também. Então, muito bonito, né? Olha só. Agora eu vou mostrar uma lindona aqui. Olha o tamanzão, gente. Dessa menina. Tem uma arte floral aqui. Ah, já deu flor aqui, ó. Tá vendo? Gente, é grande, olha. É bem grande. Gente, eu acredito que essa não seja a Canicolo. Porque eu tenho a Canicolo aqui. E pelo menos eu nunca vi desse tamanho, né? Bem grande mesmo. Eu acredito que seja de uma que eu comprei. Tava bem enjudeada numa feira. E essa bem aqui, ó. Fica nessa coloração aqui, ó. Tá vendo? Que a minha tá pegando mais sol, ó. Essa daqui, desde o mês passado que eu fui lá, que eu comprei as plantas. Ela tava lá e eu falei, ah, vamos pra casa. Já que você tá aí me esperando. Aí eu comprei essa daqui. Foi na feira do Dia das Mães. Lá onde eu filmei pra vocês. Olha só a coloração dela. E acredito que a textura, as folhas, é a mesma coisa, ó. E aqui tem uns filhinhos da arte floral. Que eu coloquei as folhinhas, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Já tá cheio de filhinho, então. Eu trouxe por ela ser bem grande, né? E eu gostei dela. Verda, outra vez eu fiquei querendo trazer. Mas como eu trouxe outras plantas, não deu pra me trazer. Gente, por último. É esse daqui. É uma eufóbia. Eu não sei dizer bem qual é o nome. Eu sei que conforme ela pega só, ela fica bem vermelhinha nas pontas. É a primeira vez que eu vi, né? Eu mesma, assim, nunca tinha visto mesmo, só em vídeos. E comprei. O preço dela não é tão barato. E a primeira vez que eu vi, então, como foi a primeira vez que eu vi, acabei comprando. E essa muda aqui, foi uma muda que a mulher fez pra mim tirando um vaso. Porque o vaso dela, ela contou que tinha uma 5 muda. E ela queria vender o vaso, né? Com as mudas todas. E tava bem caro, bem salgado mesmo o preço. E eu acabei chorando lá. E ela retirou essa muda pra mim, né? E fez um precinho camarada, né? Um camarada, assim, meio camarada. Mas não me deu desconto, não. Então, camarada, eu não mando de dizer, né? Porque o precinho dela, acredito, é bem mais salgado. Então, essas, pessoal, são as minhas comprinhas, né? As minhas novidades aqui. Aí, vou passar um pouquinho aqui com vocês. Mostrar como tá essas meninas. Que eu fiz a bacia junto com vocês, né? A minha morning light. Gente, olha só. Então, começando a pegar uma coloração. Começando a se desenvolver. Né? Os filhotinhos, ó. Essa bacia aqui também tá ficando bonitinha. Tá começando a encher, ó. Tá meio poeirada, gente. Aqui tá muito seco, né? Então, tá bastante seco. E o meu substrato, eu tô tendo que molhar, regar as plantas todos os dias. Por quê? Porque o meu substrato, eu não colocava areia. Então, quando esse ano, é o ano que eu estou usando areia no meu substrato, então, ele tá sendo muito mais drenável e tá secando muito mais rápido. Então, a rega tá tendo que ser frequente, né? Aqui praticamente todos os dias. Olha que linda. Essa daqui é um verdinho. Bem, essa cor aqui que tá no celular, ó, que vocês tão vendo. Eu pensava que era uma óreo, né? A óreo é essa. Mas não é, porque olha só as diferenças das óreo. Tão tudo no mesmo período que ela, ó. E olha a diferença da coloração. E esse é um verdinho bem clarinho mesmo, ó. Muito bonito. Essa daqui é uma polidones. Aqui são as plantas. Vamos dar uma passeadinha aqui com vocês. Olha só como é que está a minha bacia. Olha. Gente, querendo tirar os filhinhos. Só que tem muitos filhinhos pequenos. E ao mesmo tempo tão bom. Porque eu vou ter que mexer em tudo, né? Se eu for retirar os filhinhos. Então, eu tô dando mais um tempo. Mas futuramente, vou estar retirando. Olha essa lindona. Como está bonita, né? Muito fofa. Olha só. Passear aqui um pouquinho com vocês. Olha aqui. Tem água aqui. Tem aqui a sofrá. Olha só. Olha como é que tá a minha cesta. Outra ali. Então, pessoal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostar, deixe seu like. Curte. Compartilhe. Comenta. Se inscrevam, tá? Aperta no sininho pra estar recebendo notificações de novos vídeos. Se vocês gostou, deixe o like de vocês. Pra eu saber que vocês estão gostando. Vou me sentir muito mais feliz vocês deixando o like. Porque vai estar ajudando na divulgação do canal, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Dá uma passadinha aqui. E vocês fiquem todos com Deus aí. Tenham um ótimo feriado, né? A todos vocês. Olha só a coloração das plantas. Tão linda, né? Pessoal, ó. Pessoal, ó. Tão linda, né? Obrigado. Obrigado.